bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robson antes de mais nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal hoje vai ser um vídeo bem curto vai explicar aqui que está à disposição uma paretinha de cores aí praticamente é grátis né pessoal vai falar mas não é grátis é grátis cara é o curso de crédito vai vir aqui ó no mercado da sua nave a gente vai ter que clicar aqui ó tem destaque em cima pode vir aqui direto sazonal belezinha e é que você vai descer aqui pra baixo a gente vai ter aqui ó uma parede de cores também aqui ó ela tem tons de vermelho e tem um aqui rapaz tem um óculos aqui porque não sei se é um preto ou marrom escuro isso aqui é um marrom né vai do marrom até um rosa e um vermelhão tá custa um de crédito é quase de graça se você vender qualquer coisinha aí vai pagar nada por isso beleza aproveitando também aqui dá uma olhadinha aqui ó você não pegou vai ter aqui um pôster tá custa um de crédito também temos 14 dias é para finalizar isso aqui tem 14 dias a gente tem 10 tá lembrando eles têm 10 dias e o nosso nosso paletino de cores tem 14 tá então esse pôster aqui isso aqui é para decorar cara pode decorar sua nave seus aposentos no finalzinho do vídeo aqui eu te mostro como se usar mais ou menos aqui tá bem simplesinho para quem não sabe se tiver alguma dúvida bom também tem aqui ó um glifo tá custando um de crédito também tá como que eu vou mostrar aqui como o grifo também é bem simples o grifo e decoração aí também aproveitar você chamar você aqui ó para entrar nas nossas livezinhas está aqui ó na semana nada acontece de segunda segunda quase até março nesse mês estou de férias ainda tem sorteio tem inglês corte tem clã para jogar junto tira dúvida com as nossas lives será bem recebido tá e aqui embaixo tem mais uma outra coisinha que eu vi que é esse aqui ó esse lance aqui ó enfeite de oros de eros tá bom você pode comprar você comprar 50 100 aí depende dos seus créditos tá eu peguei 10 para se decorar um cantinho da nave tá então seguinte vamos lá como que troca o glifo você aperta esse aqui ó você vai aqui em equipamentos tá você vai ter aqui em equipamentos não é aqui ó peraí perfil desculpa aperta ESC você vai aqui em perfil e vai ter aqui ó glifo tá gente vai ter eu vou deixar no finalzinho do vídeo aqui também um link para vocês vocês tem muitos livros grátis tá eu vou deixar aqui eu eu ponho aqui o link para vocês no finalzinho do vídeo tá aí você põe se quiser aqui põe os códigos e pega os glifos se achar interessante tá agora sobre a decoração deixa eu lá embaixo da nave vou te mostrar o que eu fiz com a decoração aqui dá até para colocar mais uns negócios no tapete sei lá ó digamos que eu queira aqui né recentemente né eu tô na minha conta mais se a zero recentemente com a jornada que eu fiz eu fiz liberou aí ó lá os aposentos sapatos do teno tal não tem nada de coração tá vendo aqui ó vamos fazer um cantinho do love aqui ó bom aperta ESC agora sim você vai aqui ó em equipamentos vai ter orbital aqui ó aí você tem aqui ó decoração tá aí você aperta número 1 aqui deixa eu pôr número 1 aqui ó vou pôr 1 aqui ó posicionar decoração perto 1 escolhe lá aquele negocinho lá escolhi tá confirmado aqui embaixo e aí você decora aí ó dá para rotacionar deixar maior menor se duplicar ó aperta o F ó duplicando tá você comprou mais de um tá olha vou pôr mais um perto de novo bebê tenta amor tá apaixonado bebê tenta virou tirou o tempo apaixonado foi não põe aqui vou pôr mais pra cá beleza perto é isso que saia tá a decoração zinho ali aí aquele negócio que a gente comprou que eles pôster mesma coisa deixa eu apertar aqui não pôr no meio aperta ESC de novo você vem equipamentos orbital decoração aí aqueles pôster vamos lá pegar o número 1 aqui e aí você tem nem aquele monte de pôster que eu peguei pode pôr ó você pode colocar também as esculturas bibelôzinhos aí as coisas tá tem os pôster aqui ó isso é legal tá e tá pura coisa aqui ó pôster lunar tá confirmar você pode pôr tudo na parede no chão ó tá você pode apertar o R aumentar diminuir vou pôr aqui vou fazer um tapete dele para ele vai pronto e aperta ESC ficou esquisito mas foi ó tá aí ó tá aí ó remitendo ficou meio estranho né mas é isso aí falou gente vídeo curtinho só para saber que você pode decorar é não só aquele cara que sabe decorar as coisas mas tá aí tá eu vou mostrar para vocês também aqui ó a paletinha de cores né como que fica no personagem mostra qual que eu tô usando no meu personagem só perguntando qual que está usando roxo tá seguinte vamos lá aparência certo o meu personagem eu tô usando aqui ficou que é o roxo aqui chamado é o halloween tá ó é o halloween tá na halloween que tem isso aqui não celebração do orgulho lgbtx e vai mas mas também no halloween também tem aqui ó quer ver tem um tem uns bacaninha cara ó essa transmissão também tem um roxinho tá mas que eu tô usando aqui do orgulho lá e também aqui o preto preto eu tinha um fumaça não que eu também tem belezinha e o que veio agora foi esse aqui né dos namorados ó tá então a gente tem aqui agora para ver melhor a gente tem esse é marrom em é marrom se fosse preto é o marrom até um vermelho encarnado também não as cores me agrada não mas para mulherada que gosta de rosa aí tá pessoa vai estar se adorando aí que gosta de pinta de rosa tem muita cor de tom de rosa e falou gente tem uma hora tá aí aproveita aí não precisa namorada a sua namorada e ser o seu cacho seu sua marmita que se tiver pouco o que tiver aí no vídeo até mais valeu tchau